A Sadia é a nova patrocinadora oficial da NBA. E qual o seu time preferido? Lakers, Celtics, Nets, Bulls ou Nuggets? Nuggets. Amantes da NBA, essa vai ser a temporada mais saborosa da história. E você vai acompanhar enterradas com pizza, assistências com chicken wings, blocos com mac and cheese e arremessos com nuggets. Sadia, pra quem tem fome de NBA. Tchau.